As mudas, elas são muito sensíveis às altas temperaturas. Às vezes a gente faz lá o plantio e dá um dia muito quente e aquela muda acaba murchando e morrendo. Todo mundo tem essas perdas aí, tá? O que acontece? Quando a gente compra uma muda e faz o transplante, geralmente essas mudas, elas são formadas em locais com o clima mais controlado. Então, tem um sombrite nela, tem plástico agrícola. Então, eles controlam mais a temperatura, a luminosidade. E quando a gente pega uma planta que ela não está muito acostumada com aquela luz, com aquele calor todo e coloca ela no nosso campo ali, né? Ela dá um estresse maior, porque ela não foi climatizada ainda, né? Então, o bom é quando você compra a muda, você coloca um pouquinho no sol, tira, põe no sombrite de novo, coloca um pouquinho, tira. Então, você vai climatizando ela. Igual quando a gente vai pra praia, né? Eu nessa brancura minha aqui, quando eu vou pra praia, se eu ficar o dia inteiro na praia, eu fico dessa cor aqui, né? Eu não posso, então eu tenho que ir, toma ali meia horinha, já volta pro guarda-sol, depois mais meia horinha, pra ir acostumando, a pele tem que ir acostumando, senão dá bolha mesmo. E a planta é a mesma coisa, a hortaliça é a mesma coisa. É a mesma coisa.